Olá, meus feras, tudo bem? Estou trazendo para vocês aqui essa questão que está caindo bastante na prova do ETE PE subsequente e EAD Muitas pessoas estão pedindo aí para resolver essa questão porque está caindo muito, muito, muito mesmo Preste bem atenção aí nessa questão para vocês se darem bem aí na prova de vocês Beleza? Eu sou o professor Marcos Torres do canal Matemática Visuals MT Estou aqui para resolver mais uma questão aí para vocês para o ETE Então veja só Marque a alternativa que indica o valor possível para Y Então na verdade ele quer esse valor aqui O valor de Y Eu aqui vou fazer para vocês através de macete Macete matemático Quando cair questão desse tipo aqui vocês apliquem que vai dar tudo ok para vocês Beleza? Então vamos lá para o passo a passo O que acontece aqui nessa questão? Você tem três triângulos Você tem esse triângulo maior Tem esse pichototinho E tem esse maiorzinho aqui Então são três Não é isso? Você vai observar direitinho Aqui eu faço também um ângulo de 90 graus Aqui eu tenho 90 graus E aqui eu tenho 90 graus 90 graus do grande 90 graus do maiorzinho E 90 graus do pichototinho aqui Na questão Então vamos lá O que isso tem a ver comigo? Esse maior lado aqui é a hipotenusa do triângulo grandão Esse aqui é a hipotenusa do triângulo menorzinho E aqui é a hipotenusa do triângulo pichototinho É isso? Esse maior lado aqui que é a hipotenusa Ele vale 24 Essa pessoa acima aqui ele vale Y Que é o cateto da base O triângulo menorzinho E a hipotenusa é 12 Quando acontecer isso aqui Preste bem atenção Você vai fazer isso aqui Pronto E resolver Como é que vai ficar isso aqui? Usando uma fórmula É como se tivesse assim B ao quadrado Igual A M Vezes N Certo? É como se fosse essa fórmula aqui Isso faz parte das relações Métricas, tá bom? Então como é que eu vou estar resolvendo esse tipo de situação? Eu vou fazer assim Eu vou substituir O B ao quadrado é a hipotenusa A hipotenusa Como eu quero trabalhar com esse valor de Y O Y está dentro do triângulo menor Esse triângulo aqui Que é o segundo Eu vou trabalhar assim O 12 Vai substituir no B Vai ficar 12 ao quadrado É só de cima para baixo descendo, tá? Sempre descendo O Y vai ser o M E o N vai ser 24 Pronto Só multiplicar 12 vezes 12 144 24 vezes Y 24Y Beleza? E agora eu vou fazer o que? Vou pegar o 144 O 24 Eu vou passar dividindo E vai ficar aqui Y O que eu vou fazer aqui? Para não ter que dividir logo Eu vou simplificar Qual é a metade de 144? Não é 72? Com a metade de 24 12 É isso? Y A metade de 72 36 A metade de 12 É 6 37 dividido por 6 Vai dar 6 6 é igual a quanto? Y Acabou Minha operação Resposta Letra C Beleza? Não tenho o que fazer Esse tipo de questão Você faz sempre de cima para baixo E aplica essa fórmula E aplica essa fórmula aqui Da relação métrica Que aí vocês Não erram aí na prova de vocês Beleza? Se você gostou Deixa o like aí Se inscreve no canal E compartilha com os amigos aí Para estar Ajudando aí as pessoas Que precisam também Desse tipo de conteúdo Até o próximo vídeo Se Deus quiser Se inscreve no canal